Então, no nosso comentário de hoje, nós vamos falar um pouco sobre cultura. E, no falar de cultura, eu quero lembrar que TAPS não tem um auditório público. Em todas as eleições, se fala sobre uma gama variada de assuntos, mas não se fala sobre cultura. Cultura fica lá no rodapé dos programas de governo. Olha, hoje, se tem a cultura do município, se resume à casa de cultura. Isso eu falo a cultura oficial, institucional. Porque cultura se faz, inclusive, no galpão. No galpão, o conhecido galpão do Clowny, onde todas as terças-feiras, um grupo de músicos da Velha Guarda se reúne para fazer uma janta, confraternizar e tocar. Eles vão para um galpão porque não existe espaço público mais para os músicos em TAPS. E isso tem que estar na pauta dessas eleições. Nós já tivemos um teatro, um grupo de teatro premiado como o melhor grupo de teatro amador do Rio Grande do Sul. E isso faz 15, 20 anos, no máximo. Foi na década de 90, o grupo Mala com Alça. Nós já tivemos um festival de músico amador, onde os músicos que estavam iniciando a carreira brigavam para concorrer. E os músicos que já eram famosos, queriam tocar. Por quê? Porque era um festival que tinha uma mística. Era um festival, o maior festival amador do Estado, acampamento da arte gaúcha. Nós tivemos rodeios. Nós já tivemos centro de cultura na década de 60, de 70. Nós já tivemos aqui os TAPS, Zé Cláudio Machado, Valdir Garcia. Eu não vou citar todos, porque nós temos o Gibi hoje, que é o Silvio, do Balneário Rebelo, músico, percussionista. Nós temos o Darcy, que trabalha na prefeitura. Enfim, o Zé Zé. Eu vou citar aqui e vou me esquecer, porque são tantos. E onde estão esses músicos? Tocam aonde? Nós temos várias bandas da gurizada que vão surgindo e passam o tempo e acabam se desestimulando e acabam não. Por quê? Porque nós não temos um espaço. Se resume aos shows de verão e se resume à Casa de Cultura. Então, nós precisamos colocar na pauta, fica a dica para os candidatos. Nas eleições, nós precisamos ter uma atenção, porque cultura é a alma de um povo. É a cultura que faz, que cria e que faz uma identidade de um povo. E há muito nós estamos perdendo a nossa identidade. Os engenhos. Nós temos vários prédios na beira da praia, no entorno ali da orla, que poderiam ser usados, buscando verbas, através do Ministério da Cultura, um projeto que envolva a comunidade e construção de um centro cultural com auditório para que as nossas manifestações culturais possam se manifestar. seja no teatro, seja na música. Então, fica a dica aí para os pré-candidatos, trabalhar na cultura. Trabalhar esse tema da cultura, porque ela é a alma de uma sociedade. E para nós está bastante meio esquecido. Ah, nós temos problemas prioritários, no meu entender, questão das ruas, da infraestrutura urbana, a construção de um projeto de desenvolvimento que não fique baseado somente na questão da lavoura, mas que também busque desenvolver o turismo. Enfim, nós temos uma série de coisas, mas a cultura tem que estar presente. O que nós não podemos é fazer da disputa eleitoral uma guerra de bugios e esquecer o fundamental, que é discutir um projeto para a sociedade. Eu queria também, ao finalizar esse comentário de hoje, agradecer à TV Lagoa, o espaço e esse projeto de opinião. Colocar que, após as eleições de outubro, nós poderemos retomar um novo projeto, em parceria, com a TV Lagoa. Queria, além de agradecer a direção, a empresa, também colocar que eu, tanto no jornal, a notícia, como na TV Lagoa, pela lei eleitoral, eu não poderei, a partir de 2 de julho, me manifestar, primeiro porque seria antiético, porque é um espaço privilegiado e os outros pré-candidatos a vereadores e vereadoras não têm. Porque nós, jornalistas, ocupamos esses espaços. Então, seria desigual e seria uma disputa desequilibrada. E, segundo, porque é uma imposição da lei. Então, pelo meu espírito democrático e também em cumprimento à lei, este é o último comentário que faremos. E retomaremos em outubro.